Santa Catarina é reconhecida por produzir o melhor maracujá do Brasil, título relacionado às características da fruta, como tamanho, formato e preenchimento de polpa. O estado está entre os três maiores produtores de maracujá do país, atrás apenas da Bahia e do Ceará. A produção catarinense é praticamente toda comercializada em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Distrito Federal e Porto Alegre. Fruto de um esforço conjunto entre vários pesquisadores da EPAGRE aqui no estado, o maracujá azedo, batizado como Catarina, conquistou a preferência dos agricultores e dos consumidores, passando a ser o mais valorizado no mercado brasileiro. Além de agradar o consumidor, o cultivo do Catarina da EPAGRE também é adaptado às condições climáticas de Santa Catarina, que não são as mais favoráveis ao cultivo, já que o maracujá prefere calor e pouca chuva, como acontece no nordeste do Brasil. Outro foco da pesquisa da EPAGRE está no cultivo do maracujá roxo. O fruto atrai pela beleza externa e por conter polpa menos ácida. Relatos de consumidores indicam que o suco do maracujá roxo é mais apreciado que o do maracujá amarelo. Ainda segundo a EPAGRE, no caso de exportação, o maracujá roxo teria algumas vantagens, pois europeus e americanos conhecem basicamente o fruto com essa coloração. O maracujá disponível no mercado mundial é pequeno e a polpa é mais doce.